Encontrar felicidade Mas não encontrei, sofri demais Quando brilhou de repente o meu caminho Uma luz que mudou o meu destino Quando eu pensava tudo está perdido Então Jesus Cristo disse Nunca te abandonei Ele é quem sofre o perdido Levanta os que estão caídos Ele é quem sofre o perdido Meu amigo eu te digo Isto aconteceu comigo Ele é quem sofre o perdido Levanta os que estão caídos Ele é quem sofre o perdido Meu amigo eu te digo Isto aconteceu comigo Jesus Cristo fez o cego enxergar Também fez o paralítico andar Que Deus tremendo Ele é forte e poderoso na batalha Pois confia em que Ele é Deus e nunca falha Lá na cruz Ele provou o seu amor E a todos pedido Ele é quem sofre o perdido Ele é quem sofre o perdido Levanta os que estão caídos Levanta os que estão caídos Ele é quem sofre o perdido Meu amigo eu te digo Isto aconteceu comigo Se desguiço faz o cego enxergar Se desguiço faz o cego enxergar Também fez o cego enxergar Também fez o paralítico andar E Deus tremendo Ele é forte e poderoso na batalha Deus confia em que Ele é Deus e nunca falha Lá na cruz Lá na cruz Ele provou o seu amor E a todos pedido Pra salvar o pecador Ele é quem sofre o perdido Salva o perdido Levanta os que estão caídos Levanta os que estão caídos Ele é quem sofre o perdido Meu amigo eu te digo Isto aconteceu comigo Ele é quem sofre o perdido Salva o perdido Levanta os que estão caídos Ele é quem sofre o perdido Meu amigo eu te digo Isto aconteceu comigo Ele é quem sofre o perdido